Olha gente, feira de empreendedorismo aqui na igreja, na igreja, deixa eu me ver aqui, sempre esqueço, é a igreja Projeto de Deus, aqui em Vicente de Cavalho, eu tô aqui com a Ana Paula, nevosisma, mas quero perguntar pra ela, o que é que ela faz, o que é que você faz, o que é que você vende Ana Paula? Eu trabalho com moda feminina e slim plus. Sim, e você tem uma loja específica, um espaço que você atende as meninas? Não, é só online, por enquanto. Só online, e me fala uma coisa, tu tem um Instagram, um WhatsApp que a pessoa pode achar você? Tenho, é Ana Paula Lino Modas. E o Instagram? Não, o WhatsApp? 013-996-002278. Essas coisas você deixa tudo em casa, as meninas ligam pra você, você leva até o endereço? Eu faço entrega, e caso elas queiram fazer encomenda, também tô à disposição. Bacana Ana Paula, obrigado pela sua participação, tá bom? Acabou o nervosismo? Acabou um pouquinho. Um pouquinho, chama que é sucesso, é ele!